O reality da Rede Recall, a Fazenda, é um dos mais divertidos e agitados do ano. Quem não parou alguma vez para assistir a convivência entre as personalidades distintas, ou melhor, os peões, que geram momentos de intensa emoção, amizade, rivalidade e até mesmo conflitos? Mas poucos são os que conseguem sobreviver às diversas semanas de programa. Para ser o Fazendeiro do Ano, você tem que suar bastante e cuidar muito da Fazenda para ganhar o tão sonhado prêmio de 1 milhão e meio de reais. O reality da Rede Recall já teve 14 temporadas e nesse vídeo você vai descobrir quais são os últimos 3 fazendeiros milionários. Na Fazenda 12, o nome que brilhou foi o da Jojo Toddynho, porque ela participou de diversas polêmicas e provavelmente você viu os grandes memes criados pela Doutora Todd. Quando Jojo Toddynho entrou nos portões da Fazenda 12 em 2020, ela já tinha um grande público do lado de fora. A dona da música que tiro foi esse contava com a sólida base de seguidores, o que colocou imediatamente no radar como uma das favoritas. Além de ter uma grande expectativa, a cantora levou para casa o título de campeã da temporada 12, conseguindo superar até o fandom do cantor Biel, bastante poderoso durante o programa. Depois de se tornar famoso pelas tretas no De Férias com Ex-Selept, o humorista Rico Melchiade se jogou de cabeça na Fazenda 13 e se tornou um dos protagonistas da temporada. As discussões foram se empilhando ao longo da temporada. Teve tanto bafafá que é quase impossível fazer uma lista, mas o bate-boca épico com o Todd quebra barraco merece um lugar especial no hall das tretas do programa. Parece que essa atitude destemida conquistou a galera, viu? Porque ele encarou diversas roças, escapando de todas elas e ainda ganhou do ex-BBB Bio Araújo na final do reality show. Além disso, não dá pra esquecer o clássico bordão calada vence, né? Já na Fazenda 14, a ex-Paquita Bárbara Borges foi a vencedora e protagonista do reality rural. Enfrentando o Bia Miranda na final, ela levou para casa o grande prêmio. Depois de diversas reviravoltas, o enredo foi encerrado com Bárbara, sendo o APO a milionária. Mas e aí? Comenta aqui embaixo quem é seu campeão ou campeã favorita de A Fazenda. Curte e compartilha. Manda pra aquele seu amigo que ama esse reality show.